Olha, o Paz Mendoza tá com uma série de ofertas pra vocês. Sobre essas ofertas a gente vai falar agora, inclusive a consumidora exigente. Tá aqui, tudo bom, Marilena? Eu já tô famosa, impressão. Ela tá famosíssima, né? Você que tem os quatro filhos e tudo. Você sabe que eu tenho quatro filhos. Sei dessa história toda. Onde sabe que tem quatro filhos. E tem que ser exigente e comprar produto com qualidade, né? Olha que eu tô levando risoto, maje e também massa, macarrão maje. Macarrão maje. Um preparo rápido, um prato super nutritivo e ainda tem uma dica, sempre de um incremento. Alguma coisa que a gente tenha na geladeira. É, sabe, tem um presunto, um champignon, qualquer coisa, é muito bacana. E tem um preço muito bom, olha, o macarrão tá saindo R$ 2,19. E o risoto, que tem vários sabores, R$ 1,69, não é isso? É, lá pra casa, vamos, tá passeado? Vamos, quero. E lá pra casa a gente tem que levar duas embalagens de cada produto. Que aí a família consegue fazer uma refeição. Tá, aqui. Olha, uma dica de sobremesa gostosa. Sorvete 2 litros de sopa. Tem vários sabores, sabores gostosos. Sorvete é cremoso. Aí tá barato, tem R$ 5,98. Bom, né, eu vou pegar um, peraí. Pega um pra gente ver. Que gostoso ela vai levar e você tem que vir aqui no Parque Mendonça comprar, tá, gente? E olha, é uma novidade pra quem gosta de cozinhar. Sempre tem uma receita testada e aprovada no verso da embalagem. Perfeito. E ainda tem promoção pra vocês de chambinho. São três sabores diferentes por R$ 1,99. É uma opção de lanchinho da tarde bem nutritiva. Perfeito. Anota porque vale, olha, pro Morumbi, Marginal, Rio Pinheiros, 16.741. Telefone 3758-8244. E pra Penha, Condessa Elizabeth Robiano, 5.500. Telefone 6942-0759. Você me mostra mais coisas, me dá mais dicas. Posso que tudo. Então vamos lá.